E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vlogzinho pro canal Hoje eu vou ao mercado Fazer umas comprinhas do que eu preciso comprar Hoje eu lembrei de levar a minha sacola retornável Pra não ter que pagar a sacola Uma sacola só dá Para o que eu vou comprar, fica até melhor descarregar, né? Coloca aqui no ombro E vamos que vamos! Então, quando eu chegar eu mostro pra vocês o que eu comprei na minha casa Já voltei do mercado Um calor horrível na rua Tive aqui em dois mercados Porque eu não aceitei pagar um certo valor em outros mercados Estava muito caro A linguista calabresa E o frango, o peito de frango Estava muito caro no outro mercado R$12,47 eu paguei No outro supermercado Paguei R$9,90 Não, aí eu troquei de mercado E a linguista calabresa Tava R$13,00 o quilo No outro mercado Tava R$9,99 Isso aí R$9,99 Vou mostrar pra vocês aqui Olha, eu comprei Dois desses biscoitinhos Que é de fabricação do Extra, né? Que eu já falei pra vocês que a marca qualitária do Extra Comprei dois Paguei R$1,29 É esse aqui que eu comprei no Extra Tá? Comprei Pra mais tarde Esse pão doce Fabricação própria Olha Com gotas de chocolate Foi R$3,00 e um centavo E eu Dá uma apertadinha pra ver se não tava duro, né? Que esse é o segredo, tá? Quando vocês vão comprar Algum pão Dá uma apertadinha de leve também Pra não estragar o pão Pra ver se não tá duro Então, ó O filhazinho de frango Paguei R$9,99 R$9,90 E R$9,99 Ah, foi R$10,99, gente Achei que tinha sido R$1,99 Deu R$7 e pouca linguiça Mas é porque tava R$12,47 Então eu achei Mais vantagem É um perto do outro mesmo, assim, né? Achei mais vantagem Essa daqui teve certas coisas que eu comprei Porque o meu plano era de um mercado só Certas coisas que eu comprei no outro mercado No primeiro O outro tava mais barato Peguei uma mantinha A margarina Paguei R$5,00 e pouco Tava R$4,99 no outro mercado Tava R$5,49 De diferença Eu comprei Esse aqui é no campeão A margarina Aí eu comprei Azeitona fatiada Do outro que eu comprei Não usei tudo não Eu comprei, ó Mortadela Tava R$12,89 Comprei R$5,50 Um quilo da botadela Perdigão Refumada Ótimo Porque esse negócio Tá comprando todo dia Sem gramas Tá saindo muito caro Comprei Tava R$3,98 O quilo da pá Comprei Tem aqui Meio quilo Mudinho Deu R$7,83 Comprei Um quilo Deu quase um quilo, né Um pouquinho de nada Que não deu um quilo Tá também O pedaço Deu R$12,89 Comprei pra fazer assado Com batatinha Comprei Tava R$5,99 Um pouquinho Pra passarinho Esse pacote Vem Um quilo Olha Então aqui tem peito Coxa Sobrecoxa Doce 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 Tem que olhar bem O pacote Quando você vai comprar Porque você Essas marcas Às vezes você pensa Que não tem diferença Tem sim Teve uma vez Que eu comprei Um que tinha mais Ponta de asa E coxinha Do que tudo Era quase O que tinha no pacote Era isso Comprei batatas Foi R$1,69 Deu R$3,07 Comprei o óleo Foi R$3,99 No outro supermercado Tava R$3,79 Fogo né E eu comprei leite Pra poder fazer receitas Tava R$2,89 O leite R$3,99 Comprei esse da LG Tipo R$3,99 Tipo R$3,99 Então assim Tem que pesquisar Porque as vezes Você acaba pagando E as pessoas ficam assim Ah mas só R$1,10 Só R$0,10 Só R$5,00 Vai juntar isso tudo Pra você ver A diferença que dá Na sua compra Ainda mais se for Uma compra grande É igual os nuggets Os nuggets Estavam R$0,99 Eu costumo comprar R$1,15 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 Quer dizer É uma diferença boa Esse nugget aqui Ele compensa mais Do que aquele de pacotinho Porque Eu vou fazer um almoço Que essa semana Eu vou gravar Vou fazer com o nugget E vou mostrar pra vocês Como ele fica Como eu disse Em um outro vídeo Eu corto ele em tirinhas Ele fica muito mais bonito Fica diferente Frita melhor E O que acontece Você pode estar comprando Um nugget Cortando ele em tiras Fazer um molho Coloca ali Aquele molho Num Um potinho pequenininho Coloca o nugget frito Em volta Quer dizer É um aperitivo Super bonito Super gostoso E super barato Bom Então esse foi o vídeo De comprinhas Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou pros meus afazeres Que dona de casa Não para Arrumar as babas Colocar algumas coisas No lugar Tenta dar banho No cachorro Porque amanhã Ele vai Às vezes Eu nem sonho dele Então até o próximo vídeo Pessoal Tchau